Fala povo lindo, vídeo aula da vez, Epitácio Pessoa, eita, é um presidente que a gente chamaria de playboyzão sem proceder, mas na época não tinha esse termo, então eles chamavam o presidente de Patativa. Vamos ver como é que foi então a presidência aí do Patativa, a gente vai como sempre dividir em contexto, eleição e governo. O Patativa, que é o presidente da vez, Epitácio Pessoa, ele começa a governar o nosso país em 1919, então vamos contextualizar, 1919, 100 anos atrás, e naquele ano de 1919, fazia já 30 anos que o Brasil vivia numa república, já fazia 30 anos que a política, ela era muito influenciada pela elite do café, ela era muito influenciada pelos caras que eram envolvidos com os negócios do café. É, quem quiser ganhar dinheiro com outra coisa, que não seja o café, vai ter que se esforçar muito, pode até abrir uma fábrica, mas não vai ter nenhum tipo de incentivo por parte do governo. É, o jeito dos empresários que não iam pro café, era abrir uma indústria, outra atividade, e explorar o trabalhador do jeito que desse, porque na época não tinha uma lei pra defender o trabalhador, então o trabalhador que se sujeitasse, ele que aceitasse o salário baixo que tinha ali, então quem fosse ali investir em alguma outra atividade, aproveitava o momento que o trabalhador não tinha muita defesa. O trabalhador vivia em sobrevivência, luta pela sobrevivência, tem até uma palavra-chave pra isso que chama carestia. Esses caras, então, os trabalhadores, estão muito chateados com o governo, e nessa época nem são só os trabalhadores que estão chateados com o governo. Todo mundo tá chateado com o governo, classe baixa, classe média, classe alta, a insatisfação, ela é geral. O Epitácio Pessoa tinha um baita de um topetão, mas mesmo com o topetão dele, ele vai começar a sofrer, porque tá chegando aí a década de 20. A década de 1920 foi uma década de muita transformação. A galera tentava de qualquer jeito se agarrar no chão pra evitar as transformações, mas não tem como. A história vem atropelando tudo feito um caminhão. A eleição do Epitácio Pessoa foi bem diferente, porque ele foi eleito no meio do ano. A eleição foi no meio do ano. E aqui, maluco, né? A eleição no meio do ano pegou o povo todo desavisado. Ainda assim, ele conseguiu 286.373 votos. Até que não é tão pouco assim. O Rui, quer dizer, é pouco sim, né? Porque menos de 5% das pessoas devem ter participado dessa eleição aí. O Rui Barbosa, ele ficou em segundo lugar. O eterno, né? Segundo lugar, tadinho. O eterno mesmo, porque assim, tentou, tentou e não conseguiu. Mas brasileiro não desistiu nunca. Até a morte dele tava tentando lá. E o mais maluco dessa eleição foi que o vencedor dessa eleição, que é o presidente da vez, o Epitácio Pessoa, topetudo, metidão, ele nem tava no Brasil. Ele tava na Europa ajudando o Brasil em alguns acordos de paz de Versalhes, lá do final da Primeira Guerra Mundial. Ih, o cara tava lá na Europa, nem ficou aqui, nem sacou. Quando ele viu, já tinha ganho. Aí ele já volta pro Brasil como presidente, sabendo que ele vai assumir. Ixi, ele que já era metidão, voltou todo patativa. Começa o governo do Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa era da Paraíba, paraibano. Mas ele queria agradar principalmente as elites de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Então ele forma um ministério ali apropriado, né? Para as demandas, para as exigências dessa galerinha aí. Então beleza, o cara já fechou, já fechou os acordos dele. Só que, puxa, muita gente do Nordeste apoiou ele também. Então pra fazer uma com a galera do Nordeste que apoiou ele, ainda no final de 1919, em dezembro de 1919, ele lançou um programa de combate à seca do Nordeste. E foi mesmo, viu? O Epitácio Pessoa pegou um grande empréstimo da Inglaterra, outro empréstimo dos Estados Unidos, e deu pra ele construir lá 200 açudes, mais de 200 poços, e até 500 quilômetros de ferrovia. Louco, né? Agora, a gente não pode se enganar. A maior parte dessa grana foi parar no bom e velho cafezinho. A diferença de tratamento, ela é bem visível. Pra quem for então do setor do café, é dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Pra quem for do setor aí, dos operários, aí os operários estiverem fazendo greve, dá a mão aqui, e vai pra cadeia. E então os caras prendiam os trabalhadores que fossem fazer greve. Principalmente os que se organizavam em algum tipo de grupo, que na época era visto como muito subversivo. Como, por exemplo, os anarquistas. Então nessa época mesmo, o governo do Epitácio Pessoa vão fechar um jornal anarquista chamado Aplebe, e vão prender mais de cem anarquistas e vão deportar esses caras. É, vão expulsar esses caras do país porque eles estão ali com propostas que o governo não aceita. O governo do Epitácio Pessoa foi marcado também pela repressão aos trabalhadores e aos órgãos políticos que de alguma forma tentavam provocar alguma mudança na sociedade. Sejam os comunistas, ou os anarquistas, ou os anarco-sindicalistas, os anarco-comunistas, essa galera, de forma geral, era reprimida pelo presidente. E aí muita gente até que apoiava essa repressão do presidente. É, vai presidente, bate neles mesmo, bate neles mesmo, que é da hora, presidente. Só que aí o presidente se empolgou, em 1921, chegou ao ponto de ter um campeonato de futebol, um campeonato sul-americano de futebol. E o presidente, maluco, ele chega e fala, quer saber? Eu proíbo os negros de participarem da seleção brasileira de futebol. É isso mesmo, cara. Olha que loucura. Como a história do Brasil, ela meio que acompanha a história do racismo. O último ano do governo do Epitácio Pessoa é um ano chave pro Brasil. É o ano de 1922. Logo em fevereiro de 1922, a gente teve a grande semana da arte moderna em São Paulo. É verdade que aquele evento, na época, ficou bem pouco conhecido. Quase ninguém ficou sabendo dele, não. Mas, com o passar do tempo, dos anos, a gente conseguiu entender a importância daquele fenômeno que nossa, meio que estourou, bombou com as nossas artes, de forma geral, pintura, literatura, poesia e até história. Em março, teve a criação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que, como curiosidade, o Partido Comunista Brasileiro teve a assinatura, a participação de muitos anarquistas, que, por conta da repressão da época aos anarquistas e também por influência da Revolução Russa, de caráter, assim, comunista, esses caras, então, foram influenciados pelo comunismo. Então, o Partido Comunista Brasileiro, ele tem influência de anarquistas. Agora, o movimento que vai fazer mais barulho em 1922 vai ser um movimento conhecido como o Movimento Tenentista. Um movimento, então, de parte dos militares, que estavam muito satisfeitos com a situação da época. eles não tinham um programa todo bem definido, mas, de forma geral, eles estavam extremamente insatisfeitos com a realidade da época. E esses militares, tudo bem, eles estavam insatisfeitos, mas começa a virar tenentismo mesmo com a história que eu estou contando aqui, ó. Um ano antes de 1922, a matemática louca, era 1921. Gênio. Aí, em 1921, o presidente Epitácio Pessoa já estava começando a ver quem que ele ia indicar para ser o próximo presidente. Viu que em todos os finais de governo tinha essa mutreta. Aí, o Epitácio Pessoa escolheu um cara de Minas Gerais chamado Arthur Bernardes. Ele falou, ah, acho que se eu escolher o Arthur Bernardes não vai ter problema. Só que os militares já não iam com a cara desse Arthur Bernardes. E rolou uma baita de uma falsificação feia, grosseira de uma carta. E aí, fingiram, fraudaram essa carta para parecer que tinha sido escrita pelo Arthur Bernardes, que era esse candidato que ia chegar, né? Ele vai ser o presidente do Brasil, mas por enquanto ele ainda não sabe disso. E aí, então, esse Arthur Bernardes, ele é fraudado, né? Pegam uma carta lá dele, do escritório dele mesmo, que tinha assinatura dele e tudo, mas escreveram em cima da assinatura dele um texto que dizia que os militares eram canalhas. E aí, os militares acreditaram nessa carta que tinha sido fraudada. Então, os militares detestavam esse Arthur Bernardes. Ih, teve jornal que até publicou essa carta falsa. No dia 28 de dezembro de 1921 ainda, os militares pedem, assim, abertamente, sério, oficialmente eles pedem para o Arthur Bernardes não se candidatar à presidência. Ó, cara, tira o seu nome lá da lista. A gente não quer que você seja o próximo presidente do Brasil. O Arthur Bernardes, muito do sangue ruim, falou, eu não vou tirar meu nome. Ele participou da eleição e ele ganhou. E ele vai ser o próximo presidente do Brasil. Mas ainda não é a vez do Arthur Bernardes. Ainda é a vez do Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa pensou assim, ah, a treta é com o Arthur Bernardes. A treta não é comigo. Ele achou que a treta também não era com ele. E aí teve uma confusão lá em Pernambuco. Pelo jeito os trabalhadores de lá também quiseram algum tipo de reforma social. O presidente, a primeira coisa que ele pensa é bater um fone para os militares e pedir para os militares ali reprimirem o movimento. E é isso que ele faz. Ele pede para os militares reprimirem o movimento lá em Pernambuco. Só que nisso, o chefe do clube militar, também chamava presidente do clube militar, esse cara, ele também bate um fone lá para os militares lá de Pernambuco e fala aí, o presidente mandou reprimir lá a galera, né? Não reprime não. Desobedeçam as regras do presidente. Ixi, tá vendo o que tá acontecendo? Um cara do exército tá pedindo para a galera ali recusar, desobedecer a ordem do presidente e Epitácio Pessoa. O militar, que ligou lá para o Nordeste e falou aí, desobedece o presidente, ô, ele tem que ser muito vida louca. Quem que era esse cara? Ele era o nosso ex-presidente Hermes da Fonseca, conhecido por ser uma grande casca de ferida, um cara muito sangue ruim. Então ele estava preparado para a treta. Ele fez a ligação lá para o Nordeste no dia 29 de junho de 1922. 29 de junho. Não deu três dias, cara. No dia 2 de julho, já vieram aí os oficiais, aí a guarda oficial mesmo, fecharam o clube militar e prenderam o ex-presidente Hermes da Fonseca. Não se enganem, já tivemos outro ex-presidente que foi preso. Loucura, né? O cara era muito louco. E por que os militares estavam tão chateados com o Epitácio Pessoa? Só porque ele indicou o Arthur Bernardes? Não. É porque o presidente Epitácio Pessoa também tinha recusado um aumento para os caras, né? Para os militares. E em terceiro, algo que é muito ofensivo para os militares. O presidente tinha colocado dois caras civis, ou seja, não militares, para serem responsáveis pelas pastas, né? Pelo exército e pela marinha. Como é que você coloca dois caras que não eram militares para comandarem os militares? Os militares ficaram malucos com os não militares. E aí vai dar essa treta maluca aí. Os militares de várias regiões do Brasil, eles estão prontos. Eles estão prontos para ir contra esse governo corrupto de um grupinho fechado de playboy. E eles estão tão prontos que eles estão prontos também para criar um dos maiores mitos da história do Brasil. O mito de que somente os militares são capazes de salvar o país da corrupção. É um mito de que apenas os militares são honestos o suficiente. Veja você o mito que criaram de que eles eram honestos o suficiente para conseguir salvar o Brasil. Percebe que não é uma questão tão racional. Porque nem tinha um programa bem definido do que esses caras tenentistas queriam. Mas você tem um grande sentimento conhecido como salvacionismo. A ideia de salvar um país. Ah, o povo vai participar? Não, não, não. O povo não. Só a gente aqui do exército. O povo não precisa não, porque vai que o povo, sei lá, né? O povo é perigoso. O povo fica de fora. Olha que ideia salvacionista quando você acha que só o seu grupo é capaz de salvar o país. Os outros não. Os outros não serão suficientes. Já está tudo no esquema. Os militares estão se organizando, eles estão contra o governo. O governo fechou o clube militar no dia 2 de julho. Então quando chega a madrugada do dia 4 de julho para o dia 5, isso do ano de 1922, quando chega então nessa madrugada do dia 4 para o 5 de julho, os militares que estão em um dos fortes chamado o Forte do Vigia fica lá na Praia de Copacabana do Rio de Janeiro. É essa mesmo. Fica aí até hoje. Está lá. E aí, esses caras então, eles decidem utilizar aquele forte para atirar contra o governo. É isso mesmo. eles apontam e falam vamos chamar atenção. E chamam atenção. O governo manda alguns navios contra-atacarem. E nisso eles percebem que aquela batalha está perdida, não adianta mais eles tentarem. E o que eles pensam? Vamos desistir então, vamos negociar. Coisa nenhuma. Bom, vários vão. Quem quer, vai. E uma galera sai e fala gente, já era, vamos embora, vamos embora, acabou, acabou o motim, acabou a revolta, não tem o que fazer. Mas 17 homens, tão, tão, assim, imbuídos daquele sentimento de salvacionismo, que eles saem do forte do Vigia, pegam em armas e um olha pro outro e fala vamos lá no Palácio do Catete? Mas a gente é só 17. 17. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos invadir o Palácio do Catete. Mas não dá. Mas vamos lá. E eles foram. Eles foram. Os 17 foram armados andando em direção ao Palácio do Catete. Então, de toda aquela revolta que aconteceu no forte do Vigia de Copacabana, só 17 militares continuaram na treta e estavam indo em direção ao Palácio do Catete. Dentre esses 17, a gente percebe que a maioria, ou praticamente todos, eram de baixa patente. Tenente, sargento, capitão, cabo, soldado. Então, esses caras todos eram de baixa patente de forma geral. Inclusive, o movimento ficou conhecido como tenentismo porque tinha muito tenente envolvido. E, então, estavam lá os 17 caras caminhando. E, nisso, eles já começaram a ver ali os soldados oficiais se posicionando ali na frente na rua. Eles não iam conseguir andar muito. Nesse meio tempo, um cara que nem era militar olhou o movimento na rua e falou, e aí, mano? Salve, firmeza? O que está acontecendo? E aí, falaram, ó, a gente está indo ali no Palácio do Catete. Se quiser, a gente dá uma pistolinha velha. Ah, então dá uma pistolinha aqui que eu nunca tive uma. Dá uma aqui pra mim. Aí deram pra ele. O cara chamava Otávio. Chega aí, Otávio. É nóis, é nóis. Aí, agora já não eram 17. Eram 18. E aí, lá foram os 18. Só que os 18 estavam indo de frente pra uma tropa oficial. E a tropa oficial fez um pedido. Falou, galera, ó, a gente vai tirar aqui pra cima pra avisar, ó. Vamos parar com isso aí? Os caras, não, a gente não vai parar. Não vamos parar mesmo? Não, não vamos. Matou o primeiro. Quando os caras olham o primeiro cair, aí eles começam a atirar também. Só que a tropa oficial estava com muito mais gente, muito mais preparada. Então, os soldados que estavam ali, os 18 do forte, como ficaram conhecidos, eles tiveram que ver um a um cair. Não teve jeito. Quando eles viram o Otávio tomando um tiro no peito e caindo, pensaram, nossa, o que que tá acontecendo? Foi tudo muito rápido. Foi caindo um por um. O Otávio. O Otávio não tinha nada a ver com a treta. Se envolveu, morreu. E aí os militares viram mesmo, um por um, tomar bala, tomar bala, até o Eduardo Gomes, que foi um dos únicos sobreviventes, aliás, só sobreviveram dois, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Esses dois caras que sobreviveram, eu vou falar do Eduardo Gomes, ele tomou um tiro, mas bem ali, cara, bem ali. E aí ele perde, então, uma parte importante do corpo, chamada testículo. Ele perde um só, ficou com o outro. Olha que bonitinho, que fofinho. Então, esse cara sobrevivente, ele vai ser visto como herói. O Siqueira Campos também vai ser visto como herói. Os tenentistas perderam a treta. Eles perdem, eles morreram. A maioria, os 16 dos 18 morreram. Mas, simbolicamente falando, nossa, foi muito importante o 18 do Forte, aquele movimento conhecido como 18 do Forte. Tiveram outras revoltas depois dela, inclusive em homenagem a esses 16 que morreram. Então, o tenentismo, ele não trouxe pra gente nenhum movimento que teve algum efeito, assim, imediato na nossa história. Mas teve um peso simbólico. Os tenentes de 1922 vão se envolver na política e vão ficar cada vez mais importantes na história do nosso país. No final das contas, o governo do Epitácio Pessoa é mais um que termina manchado de sangue. No finalzinho do governo do Epitácio Pessoa, ele tenta, de alguma forma, melhorar a imagem dele. E tenta mesmo, porque no dia 6 de setembro de 1922, ele vai fazer um concurso que você vai oficializar o nosso hino nacional. Esse mesmo que você conhece é o que esse cara oficializou lá em 1922. No dia seguinte, eita, no dia seguinte, no dia seguinte, em setembro lá de 1922, você vai ter um grande evento, uma exposição nacional pra todo mundo ver esse eventão louco aí do quê? De comemoração dos 100 anos da independência do Brasil. E durante esse evento, teve a nossa primeira transmissão de rádio, assim, pro país inteiro. E claro que o presidente aproveitou essa primeira transmissão de rádio e ele mesmo foi fazer o discurso, né, a primeira transmissão de rádio nosso, então, é um discurso do Epitácio Pessoa. E com todo esse esforço de melhorar a sua própria imagem, pelo jeito, ele não conseguiu muito não, porque quando a gente perde o respeito na quebrada, fica difícil reverter o quadro, não fica? De qualquer maneira, vamos ver como é que vai ser a história do próximo presidente do Arthur Bernardes. Te vejo lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho